Quem nunca recebeu uma ligação de telemarketing oferecendo algum pacote de telefonia? E essas ligações que às vezes perturbam o cidadão, agora serão punidas. Exatamente, foi criada uma lista não perturbe pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que a partir de agora o cidadão vai poder, e já começou a valer a partir dessa terça-feira, o cidadão que se sentia incomodado por aquelas ligações que as empresas de telefonia fazem por meio dos seus telemarketing, oferecendo seus pacotes, que às vezes incomodam mesmo. Então, as pessoas que se sentirem incomodadas agora podem colocar este número que o incomodou na lista não perturbe. E a Agência Nacional de Telecomunicações vai fazer uma notificação a essa prestadora de serviço. E, inclusive, há uma determinação de que, se no prazo de um mês a empresa não tomar nenhuma providência, ela será advertida e, em seguida, poderá sofrer até uma multa no valor de 50 milhões de reais. Vai pesar exatamente no bolso. Outras informações em nossa programação. Julimar Silva com imagens de Marcos Gonçalves para o programa Pela Manhã.